Vamos girar o nosso plantão, falar de acidentes que foram registrados nesse final de semana, viu? Várias casas ficaram no escuro, depois que um carro bateu contra um poste. A Daniela Calçavares esteve no local junto com a Alexandre Oshima. Motorista contou o seguinte, foi pegar um negocinho na bolsa. Foi pegar uma balinha na bolsa, a hora que foi ver, já tinha acertado o poste. Roda. A mulher estava sozinha no momento do acidente e não se machucou. A batida foi na rua Vicente de Carvalho, ao lado do lago Igapó 3. O carro subia a rua quando acertou em cheio o poste de iluminação. A motorista ficou bastante assustada e preferiu não gravar entrevista, mas contou que no momento do acidente ela tentava pegar uma bala dentro da bolsa. Acabou se distraindo, perdendo o controle da direção e acertando o poste. O carro ficou em cima da calçada, com a fiação arrebentada ao redor do veículo. A área foi isolada pelos bombeiros. Funcionários que prestam serviços a Copel foram verificar a fiação. Por segurança, o próprio sistema desliga a energia após a batida, evitando o risco de choque. Várias casas no entorno ficaram sem energia elétrica por causa do acidente. Minha casa está assim, ó. E aí tem metade da rua está sem luz e metade com. Que coisa, hein? E o prejuízo do poste fica para o motorista pagar. Distração, né, gente? Pegar alguma coisa na bolsa e olhar para trás para ver se os filhos estão bem. É mexer no celular. Infelizmente, no trânsito não dá para perder o foco. Quando perde o foco, acontece.